Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Quanto tempo tem? Uma pergunta que as pessoas comumente costumam fazer é como vocês, arqueólogos e arqueólogas, sabem que esse objeto que está aí na sua mão tem 2 mil anos, 3 mil anos, 4 mil anos, 10 mil anos, como que é feita essa datação? Antes de começar o vídeo, já vou explicar que quem faz as datações não somos nós arqueólogos nem arqueólogas. Esses objetos ou o sedimento, depois eu vou explicar melhor isso, eles são enviados para laboratórios e pessoas que são físicos, ligados à física, fazem essa datação lá no laboratório. Alguns arqueólogos e algumas arqueólogas até estudam e se aprofundam na datação, mas são poucas pessoas. A maioria de nós coleta a amostra e manda para o laboratório e recebe a datação que é a informação importante para nós. Bom, tudo bem Cris, mas então eu vou dar uma explicação arqueológica para vocês. Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar link para outros vídeos e outros textos que explicam cientificamente o processo. E aí eu vou dar uma explicação para nós da arqueologia que interessa saber, ou para você como curioso, as duas datações mais utilizadas são datação por carbono 14 e datação por termoluminiscência. O que é cada uma delas? Bom, a datação por carbono 14 tem como princípio que todo ser vivo ao longo da sua vida acumula dentro de si o carbono 14. E a pessoa morre, essa matéria morre e com o tempo esse carbono 14 vai sendo liberado na atmosfera. Essa liberação ano a ano, ela pode ser medida. Então é a partir disso que se fazem as medições de tempo. Ah Cris, mas muito o que vocês mexem são pedras, são rochas. E aí? Aí a datação não é feita da peça em si, e sim do sedimento, da terra, do solo, onde aquela peça está. De preferência, se tem algum carvão ou se tem algum osso, que é muito difícil de ser preservado, mas se esse osso é preservado, ele também pode ser datado. Ou a presença de matéria orgânica naquele sedimento mesmo. Então se faz uma coleta da amostra, e essa amostra vai para o laboratório, e é medido quanto de carbono 14 se liberou daquela matéria orgânica ao longo do tempo. E assim é feita a datação. A datação é segura. E é feita em laboratório. Geralmente essas coisas não são feitas no Brasil. A amostra vai para fora do Brasil. A gente tem aí um tempo de 40 a 60 dias para receber um resultado. Então se você tem muita pressa, não adianta. Tem que acalmar a ansiedade e esperar o resultado voltar para você saber quanto tempo tem o material que você está ali trabalhando. Uma outra forma de datação que é bastante conhecida é a termoluminiscência. Aí, diferente do carbono 14, em que eu vou usar o sedimento, na termoluminiscência, eu posso saber utilizando a peça como amostra. Mas geralmente o que se faz datação por termoluminiscência é a cerâmica. E qual é o princípio, então, desse tipo de datação? A cerâmica, os potes de barro, quando eles são feitos, eles são expostos à luz. Então esses minerais que estão lá no meio, misturados com o barro, com a argila, eles recebem uma quantidade de luz no período que eles estão sendo assados no forno. Depois que esse material deixa de ser usado, ele se quebra ou ele fica inteiro lá embaixo da terra, ele fica longe do contato da luz. Então qual seria, gente, bem um princípio assim, estou explicando o básico do básico, eu não sei medir isso, mas o princípio seria mais ou menos esse. Esse tempo que ele fica escondidinho lá da luz embaixo da terra, então quanto mais tempo ele fica, mais ele acumularia luz dentro dele, de um modo assim, bem simples. Quando isso é tirado e levado para o laboratório, essa quantidade de luz que ficou acumulada lá, nesses minerais, ela pode ser medida em contato com uma outra luz especial. Essa datação também é segura. Essas duas datações que eu citei para vocês, essas duas metodologias, são consideradas datações absolutas. Por quê? Porque são metodologias em que a gente realmente pode confiar. O que veio do laboratório é aquela data mesmo. Poxa, Cris, mas as pessoas questionam tanto. Questionam tanto por quê? Porque para nós, arqueólogos e arqueólogas, na hora que a gente está em campo, tem que tomar cuidado com a coleta dessa amostra. Porque a amostra não pode ser contaminada. Então, às vezes, se foi outra coisa ali, de outra época, acabou de algum jeito misturando, ou então, se a peça vai para uma datação de termoluminiscência e ela pega uma luminosidade que ela não podia ter pego, a datação realmente pode dar errada. Mas aí o problema não é do método. O problema é da hora em que foi feita a coleta do material no sítio arqueológico. Então, é isso que a gente tem que saber fazer bem direitinho para ter uma datação correta. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha lá nas suas redes sociais, curte a nossa página no Facebook, Arqueologia Alternativa. E até a próxima! E aí